Pô, cara, vou até começar feliz essa lista. Sério mesmo. Mas falando de bom humor... Desculpa. Presente em muitas condições que levam a hipocalcemia, como, por exemplo, no hipoparatireoidismo. Tinha mais coisa pra falar? Chegamos no fígado e estimar o tamanho dele. Ah, esqueci de falar. Agora, louco, a gente tem que ser imparcial. Como assim, cara? Não falei nada. Pois é, você não falou nenhuma coisa. O que foi? Eu errei o texto? O que foi eu errei do texto? Galera, esse tampinho... Porra, esse tampinho não, cara. Esse furinho na tampa, animal. De novo. Gente, agora a gente vai falar de semiologia. Eu vou falar que eu tô bem animado, porque eu tenho um professor aposentado, mas apesar de ser um professor aposentado, ele deu muita aula de semiologia, ele dá aula de semiologia muito bem, gente. Juro. Cara, eu nem vim ficar me elogiando, porque eu sei que no momento que eu vou falar obrigado, Felipe, blá, 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 você vai me cortar e vai acabar com a gráfica toda do elogio. Cara, eu sei. É uma marca da lista. Quem já viu muito a lista do jaleco sabe que eu interrompo esse cara quase sempre, mas eu evoluí. Eu evoluí, eu não vou mais te interromper. A gente tá em dezembro, pertinho do Natal. Esse é o meu presente pra você. Sério isso, cara? Não te interrompo, tá tranquilo. Fala aí. Caraca, vai começar de bom humor essa lista hoje. Pô, aniversário foi dele e eu que ganhei o presente. Nunca vou esquecer daquela época que um dia eu tava dando aula de semiologia e naquela época, assim, o Barreto era assim. Feliz, cara? Então, gente, olha só. Sejam bem-vindos a mais uma lista do jaleco. 5 manobras semiológicas mais inúteis. Pô, cara, eu vou começar até feliz essa lista, de verdade. Mas falando em deixar os outros bem amorados, já que agora você é um homem de idade, uma pergunta. Como é que tá seu toque de tal? Tá em dia? Mas, galera, brincadeiras à parte, ou melhor dizendo, piadas de quinta série à parte, vocês vão lendo nos livros de semiologia que o toque retal é uma das manobras mais sensíveis pra detectar a ICIT. Isso porque quando há um acúmulo de líquido peritoneal, faz aquele abaulamento no fundo do saco de Douglas que dá pra gente detectar com a polpa do dedo. Só pra deixar claro, a gente tá falando aqui de toque retal pra ver a ICIT. A gente faz toque retal em outras situações, pra próstata ultra famosa, mas tem outras que a gente usa, inclusive, em mulheres. Doença anorretal, dor abdominal aguda, sei lá, uma suspeita de apendicite, às vezes vai fazer um toque retal. E é ok. Não é disso que a gente tá falando. Sim, mas já que alguns livros falam tão bem dessa manobra pra ICIT, e a gente tá aqui colocando como manobra inútil, a gente tem que explicar isso pro pessoal. Gente, isso na verdade, porque ela vai detectar uma ICIT que tá em estágio muito inicial. Tudo bem, é muito específica, mas muitas das vezes, aquela ICIT que você só vai detectar com toque retal, você não vai fazer nada com ela. Não tem líquido suficiente pra você funcionar, e muitas vezes aquela ICIT que é tão pequenininha não vai ter relevância clínica. Não, tem outros problemas, né? Treinar isso é difícil, explicar isso pra fazer pro paciente sem ter muito benefício é difícil. Então, assim, é um exame muito curioso, é um exame muito sensível, que às vezes cai em prova de semiologia, o professor de semiologia adora, mas olha, é bem inútil. Um resumo é o seguinte, olha, toque de retal pra próstata, pra epidome agudo, agora pra ICIT. E lembrando do piparote, esse é bom, mas tem que ter mais volume. A próxima manobra semiótica é uma que eu gostaria de fazer no Felipe, mas do jeito que o House faz. Ainda bem que você falou que é a próxima, né? Porque se você fizesse na anterior, essa que a gente acabou de falar... Mas você nem sabe qual é a próxima. Cara, não pode ser pior. Não pode ser pior. Pode fazer, eu fico tranquilaço. Gente, olha só, não é do jeito que o House fez, hein? Pelo amor de Deus, não era de dar uma tapa na cara dos pacientes. O jeito correto é você fazer uma percussão, mais ou menos na topografia do nervo facial, que é adiante ao pavilhão auricular, e você vai ver uma contração da musculatura da face, inclusive aqui do lábio superior. A gente fica falando, falando, falando. Vamos mostrar como é que faz isso. Editor, dá um zoom na cara do Felipe aí. Na minha não, olha só. É o Lucas que faz isso. O Lucas fez a mioarritmia óculomestigatória, que é brilhante. E pra quem não viu, ele ficou famoso aqui dentro do jaleco, quando ele foi dar uma aula de semiologia. Ele foi mostrar a motricidade da língua. Gente, o Lucas mostrando a motricidade da língua é uma aula em si. Cara, esse é o seu presente de Natal? Fica me zoando em público assim. Cara, meu presente de Natal foi que eu não te interrompi. Acabou isso e agora a coisa ficou séria. Gente, voltando lá no Chivostec. O negócio da Chivostec, grande problema é especificidade. Ela é muito baixa. Isso porque 10% da população sem doença nenhuma tem Chivostec positivo. Então mesmo sem hipocalcemia, 10% da população, se você testar, vai fazer o Chivostec e não tem nada de hipocalcemia. Por isso, utilidade é baixa. Fora que a maior parte dos pacientes que você fizer Chivostec, tiver positivo, mas aquele cara você não estava suspeitando de hipocalcemia, ele não vai ter hipocalcemia mesmo. Gente, a gente está no século 21, né? Assim, quase 2021. E pelo amor de Deus, se você suspeitou de hipocalcemia, mede o cálcio. Mede. É muito fácil, está disponível em quase todos os laboratórios e você vai ter que medir se você for repor o cálcio. Não adianta. Você não vai fazer nada sem medir o cálcio. Pois é, assim, calcionizado tem até que os laboratórios são um pouco mais difíceis, mas, cara, cálcio sérico normal isso é muito comum, muito fácil de achar por aí. Por isso que a gente acha o Chivostec tão ruim também. Última dica é, gente, cuidado só com a unha quando você for aí fazer o Chivostec. Essas manobras de percussão para fazer, tem que estar com a unha cortada. Cara, eu não acredito que você fez esse comentário só para fazer o gancho com o próximo item da lista. Cara, eu fiz isso porque você fez o roteiro dessa vez e escreveu esse ganchinho. Não, eu ia falar que está sensacional e foi genial isso. Gente, a manobra é ruim. A gente vai explicar por que a manobra é ruim, mas do ponto de vista da física, ela é bem interessante, né? Porque ela se baseia na transmissão de som pela densidade dos órgãos abdominais. Como é que funciona? Você pega uma tampinha de bique, tampinha de caneta, água para a própria unha e a gente dá uma arranhadinha no abdômen, na parede abdominal, né? Sem lesar a pele, óbvio, né? Bota o esteto e a gente vai perceber a mudança do som de acordo com a macissez maior ou menor dos órgãos intraabdominais. Cara, eu fiquei orgulhoso que você explicou com conceitos físicos e não errou a palavra macissez por maciez. Por que eu ia errar isso, cara? É esse o seu comentário? O que que tu tá fazendo aí, cara? Não, eu tenho outro comentário legal. Sabe por que a tampa na caneta bique tem um furinho na ponta? Ai, isso que me interroga. Ai, cara. Tá bom, desculpa. Galera, mas Felipe, vamos lá pro pessoal o porquê, afinal, que essa manobra é considerada tão ruim. Cara, assim, a gente tá no século XXI de novo, né, gente? Assim, acabando 2020, finalmente, aliás, assim, começando em 2021, não faz sentido a gente ficar fazendo isso agora. Você vai falar que dá pra pedir em qualquer laboratório ou arranhadura também pra ver isso? Não, cara. Não é pra pedir no laboratório. Mas são duas coisas. Primeiro, porque as outras manobras pra ver o tamanho do fígado, pra procurar hepatomegalia, são melhores. É melhor palpado que ficar ganhando. E segundo, caramba, faz ultrassom, assim, você desconfiou de cirrose, desconfiou de hepatomegalia. É difícil a gente andar na medicina sem fazer ultrassom. Com certeza. E, cara, eu tenho certeza que algum aluno aí, seja do ciclo básico, do ciclo clínico, tá assistindo uma lista de manobras semióticas, seja útil, seja inútil, e eles devem estar pensando, cara, vai ter alguma coisa sobre ou doença valvar ou apendicite. É, e apendicite, apendicite realmente tem muita coisa, né? Se você pensasse, cara, quanto epônimo, quanta manobra tem, né? E aí tem umas mais famosas, tem Bloomberg, tem Aron, tem Globo Turador, tem Ilho Pessoas, e tem algumas que são um pouco úteis, né? Hovzin, por exemplo. Nesse sinal, pessoal, a gente comprime a fossa ilíaca esquerda do paciente, e uma das descrições coloca como se a gente estivesse deslocando uma massa de ar pelo intestino até chegar no outro lado, na fossa ilíaca direita, distendendo o apêndice, que, por estar inflamado, vai acabar doendo nesse paciente. Mas parece que não é bem assim, né? Não é. Tem um estudo que ficou famoso, até porque é muito peculiar, né? Eles pegaram difuntos, pegaram o corpo, botaram o manômetro, né? Colocaram o aparelho para medir a pressão no apêndice e fizeram o manobra de Hovzin para ver o que acontecia. Se dava para empurrar uma coluna de ar. Não dá! Assim, não dá! A gente não consegue, ainda mais sem ver o colo, empurrando uma coluna de ar e chegar. E aí tem os ângulos. Cara, não dá! Não vai, não aumenta a pressão lá. Não é assim que funciona. A chance de você fazer uma alta pressão na fossa ilíaca esquerda e o paciente peidar na sua cara é maior do que positivar para apêndice por uma inflamação. E aí, o grande negócio é aquilo que a gente está falando. Tem muita manobra. Tem manobras muito mais sensíveis. É muito melhor se você apertar onde to é, onde está o apêndice. E tem outras manobras que são legais, tipo manobra do obturador, manobra do pessoas, porque dá ideias para a gente. Se, ah, ele é reto secal, ah, se você tem uma pêndice um pouco maior e está na pélvica. Robson não dá nada para a gente. Além de ser ruim, além da explicação de ser esquisita, não funciona. Mas, gente, um lembreche aqui importante, mesmo a gente pegando aquelas manobras que são bastante úteis, cara, não é para ficar fazendo em todos os pacientes. Tudo bem, semiologia é legal, mas você não vai fazer todas as manobras em todos os pacientes. Até porque são manobras que induzem dor. Caramba, não é para ficar fazendo esse desconforto à torta e direita sem o menor propósito. Bem lembrado, cara. Bem lembrado, cara. Não vamos machucar os nossos pacientes, não vamos gerar dor. Que nem você fez comigo aqui agora, né? Isso. Não vamos gerar dor de forma de necessária ou em quem estiver ali para a gente treinar manobras semiológicas. Até porque Robson é muito útil só para a prova de semiologia. Na prática é muito pouco, a gente faz quase nunca. Agora, Lucas, você ama neurologia, eu sei, mas tem que ser imparcial. Como assim, cara? Não falei nada. Esse é o problema, cara. Você não falou de nenhuma manobra semiológica que é inútil. Não vai ficar protegendo. porque você é apressadinho. Para sua surpresa, eu vou falar não só uma, como duas, queridão. Não espera molhar o bico? Ah, aí já está fazendo merda, né, filho? É top 5, 5. Fala duas. Bom, dessa vez eu que mando, dessa vez vão ser duas. Kernick e Brunzitz. Gente, o problema de Kernick e Brunzitz é que são manobras para doenças muito graves. Então, assim, Kernick e Brunzitz é para meningite. Quando a gente está fazendo uma manobra semiológica para algo que é muito grave, a gente não pode deixar passar. Não pode acontecer do paciente ter meningite, eu achar que não tem e aí, cara, vai para casa. E está aí o problema. Se você pegar todo mundo que tem meningite, só 10% tem Kernick ou Brunzitz positivo. 10%. Imagina quantas pessoas com doenças graves que eu vou deixar de tratar, vou deixar de internar e vou mandar para casa. Não dá para confiar. Felipe, eu concordo. É horrível, mas a regra é clara. Antes de esculhambar o sinal, a gente tem que explicá-lo. Então, assim, só para vocês lembrarem o que é. Manobras de Kernick e Brunzitz são manobras que a gente procura irritação meninja. Então, Kernick, aquela manobra é que a gente vai fletir a coxa e o quadril e aí dá uma estendida na perna. Essa é uma manobra de Kernick super clássica. Se você já fez simiologia, fez isso. Se você nunca fez, vai fazer. E aí o Brunzitz é mais ou menos a mesma coisa, só que você vai usar a outra ponta das meninges, né? Você faz a flexão da cabeça sobre o tronco para ver se tem irritação meninja. E se você não fez essas manobras ainda e nem sabe sobre elas, temos um curso de manobras simiológicas do Jaleco. Logo depois dos reclames do Plim Plim. Pois é, na teoria parece bem legal, mas na prática a gente sabe que não é assim. Especificidade, sensibilidade bem ruins não achem que essas manobras são muito úteis. Chega um paciente lá no pronto-socorro, febrão, uma dor, uma rigidez de pescoço absurda, cheia de pintinha no corpo. Peraí, peraí, peraí. Vamos, por favor, fazer a prova de Kernick e Brunzinski. Aí dá negativo, relaxa. É uma rara coincidência benigna de catapora com torscolo. Não tem jeito, né, cara? A gente vai ter que funcionar esse paciente de qualquer jeito e acabou, né? Agora, você está de parabéns, cara. Você fez um negócio que eu não achava que você era capaz. Lá vem você diminuir minhas capacidades, falando parabéns por escrever uma lista sozinho. Não, não, não é da lista não, cara. Não, não. Eu nunca imaginei que você ia conseguir falar mal de manobras semiológicas de neurologia. Impressionante. Gente, se vocês querem conversar mais sobre lista, sobre medicina, sobre semiologia, dar sugestões de piadas um pouco melhores para o Lucas falar, sugerir roteiro, tema, sim, escreva aqui para a gente, aperta o botão de curtir, deixe nos comentários, que a gente é apaixonado, a gente gosta de falar sobre isso mesmo. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. Aguardo o comentário e o feedback de vocês sobre temas para a próxima lista, seja de semiologia ou de outro assunto. Abraço. Valeu. Cara, eu estava pensando aqui, essa foi a primeira vez que tive a oportunidade de roteirizar a lista inteira sozinho e eu consegui ainda me dar mal. Cara, como assim se dá mal, cara? O que se deu mal? Porque eu coloquei vários textos grandes de corebas e chatos para mim mesmo e ao invés de colocar você como burro da situação dessa vez, eu me coloquei em vários momentos. Lucas, isso talvez queira dizer alguma coisa. Talvez você tenha percebido alguma coisa da nossa dinâmica. Não, não, não. Segura aí. Antes de ir, cara. Já acabou a lista. Não, mas me conta a história lá na tampinha da CNPB que afinal para que diabos tem um burro aqui. Não, não vou contar, cara. Você aprendeu a me respeitar em público agora na frente da lista. Traz as câmeras desligadas e você é um amorzinho comigo, né? Achou que eu ia deixar vocês na curiosidade, né? Estava só esperando o Felipe ir embora. Galera, esse furinho na tampa serve para aquelas criancinhas que tem mania de engolir tudo não morrerem sufocadas. porque aí fica esse espaço para o ar entrar e sair. Essa é a utilidade.